Fala galera, beleza? Eu sou o Eric Vasco, o vídeo de hoje vou fazer uma pescaria aqui no fim de tarde É uma pescaria de dourado na superfície com salsicha e vamos ver se tem alguns peixinhos bons aí pra gente, beleza? Vamos aí! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Até mais! Fala... 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 Fala...